X-Men 100 páginas, o maior grupo de heróis do mundo Editora RG Jogos mentais Seu nome é Hank McCoy E quando nasceu, parecia ser tão humano quanto você e eu Mas isso se modificou Quando jovem, fez parte dos X-Men Mas isso se modificou Ele se tornou um vingador E perdeu seu contato com os amigos Sim, eu não estou acreditando Estamos na cidade de Sullivan Ele veio atrás de seus amigos X-Men Mas o que encontrou foi uma surpresa inesperada Senhoras e senhores Venham para o maior espetáculo da Terra As emoções mais fortes para o seu coração É o maior espetáculo da Terra, senhoras e senhores Venham, venham Apenas 50 centavos E você poderá ver todos estes maravilhosos seres Estes devem ser os novos X-Men Se eu tivesse certeza... Cruzes! Ele fende! Meme! Já ouvi um gato berrar assim uma vez que a mãe jogou um febre na cabeça dele. Aposto que ela pinta os cabelos. A roupa dela é cafona. Bob! Que Deus! Hombre moça! Seja quem for, não deveria se submeter a isso. Ainda não tenho nada de concreto. Só palpites. Oh Lorna, no que é que você foi se meter? Ela estava histérica quando telefonou da Escócia. O Destrutor tinha sido raptado e ela não tinha nenhuma resposta ao telefonar para os X-Men pedindo ajuda. Eu corri para a mansão para ver o que poderia fazer. Se os X-Men tivessem uma missão, eu ainda poderia usar cérebro para descobrir Destrutor. O lugar estava deserto. E pelo acolo de cartas, já estava assim há algum tempo. Estamos nos divertindo muito, Charles e Lilandra. Quem é Lilandra? Curioso. Camas desfeitas, comida ainda em cima da mesa. Parece até que eles apareceram de repente. Gostei de saber se isso tem algo a ver com os Vingadores. Quanto mais eu descobria coisas, menos eu gostava da situação. Eu cheguei ao cérebro e descobri que o sistema estava completamente desligado. Em seguida, religuei o computador e descobri os X-Men em um lugar muito estranho. Não sabia o que me esperava quando corri para cá depois de chamar os Vingadores para comunicar sobre o Destrutor. Nada faz sentido. A coisa parece uma loucura. Aquela trapezista, por exemplo, poderia ser a Jim. Ao redor do ferro, a multidão prende a respiração enquanto a esbelta mulher se balança a 15 metros de altura sem rede de segurança e alcança o clímax do seu apogeu no incrível salto mortal. A multidão grita Ela errou! Ela vai morrer! Por quê? Diante dos olhares de todos, a mulher cai para ela o que parece ser a morte. No entanto, no último segundo, ela abre os braços e frupia suavemente. Senhoras e senhores, uma grande salva de palmas para a Miss Destino. Pode chamá-la como quiser, Bashi, mas... Estou certo de que o nome dela é Jim. De boa hora. Posso entrar? Sim. Só peço que seja breve e gentil, tá bem? Hã? E o gato conheceu a língua? É impossível que essa seja a Jim. Como é bonita! Estou procurando uma amiga a Jim Gray. E daí? Já encontrou, banana. Garota amável? Cara, meu apelido é Miss Destino. Algum problema? O Panaka me confundiu com uma pessoa. Tira ele daqui. Se lembra? Scott? Não viu o que a moça disse, cara? Scott, sou eu, Hank. Não está me reconhecendo? Corta essa. Eu não conheço ninguém. Credo! É um monstro! Antes que o eco do grito da Miss Destino ressoe pelo acampamento, depois ele agarra um tufo de cabelo e tenta dar um soco. E o fera decide que aquilo era o bastante. Oh, irmão! Chega de papo! Nossa, o grito do Scott atraiu a multidão. Jim, que coisa é essa? É um vagabundo. Ele não é humano. Willis deixou a porta da jaula da gaiola aberta de novo. Desculpe, Charlie, mas você está errado. O que você tem aqui é um Vingador autêntico. O Vingador? Agarrem ele! Closso! Eles não desistem! Mãe, o Willis se soltou! Obrigado, Willis. Eu é que precisava disso. Jogue fora essa arma. Ainda é um espetáculo. Tem que encontrar um lugar para me esconder até que saia todo mundo. Essa tenda do espetáculo de monstros vai me quebrar o gaiola. Na horinha! Pois o canalha do Scott está doido para colocar as mãos em mim. Se for mesmo Scott, pelo que pude perceber, me meti em uma quadrilha de assassinos. Se for Scott, então, com certeza é alguém controlando a mente de X-Men. O que fazer nesse caso? Não posso arriscar, cuidar disso sozinho. Preciso conseguir reforço, como por exemplo o resto dos Vingadores. É melhor eu ir andando. E depois de completar seu pensamento, o Fera começa realmente a se mexer. Mas não da maneira que ele tinha pensado. Pessoal, o moço está aqui. Obrigado, Colossus. Aquela pancada doeu. Não consigo ficar de pé. Quanto mais brigar, podem acreditar no Fera, pois ele tentou. Mas está muito machucado e os inimigos são poderosos demais. Leve-o para a tenda principal. Isso é loucura. Ele disse que é um Vingador. E se os amigos dele vierem atrás? Eu sei, mas... Tente dizer isso ao chefe. Chefe, trouxemos o Fera. Fera. Entrem. Alô, Fera. Você... Mesmero. Você não pode fazer isso. Surpreso. Por acaso, pensou que eu poderia esquecer dos seus amigos X-Men? Eu capturei a moça Marvel na estação de trem. Na confusão, ela não percebia o perigo que corria. Ela me deu a dica de como entrar na mansão do Professor Xavier. E então, os X-Men caíram como patinhos. Tal como você. Os olhos do Mesmero brilham na escuridão da sua tenda. E Hank McCoy sente-se como se seu universo estivesse escapando de dentro de si. O silêncio da meia-noite é quebrado pelo ruído de uma corrente. Neste mesmo momento, as algemas permanecem recrutadas. A última coisa que lembro foi de Jim com um sujeito de pele verde. Seus olhos já estavam brilhando como um fogo queimando minha mente. Preciso de algumas respostas. Pode ir cantando, canário. Gil? Fale. Mais tarde. Que noite, hein, Jim? Só em pensar que aquele bolha disse que me conhecia e me fez tremer, sabe? Melhor eu me pressar... Quietinho aí, Jim. Você, o que você quer? Meu nome é Wolverine e eu sou um dos X-Men. Ou você. Dê no pé, folgado. Ou vou usar a violência. Com prazer, cara. Vamos lá, beleza. Ei, não precisa de brutalidade. Faça o que você quiser. Não gosto de fazer isso. Mas é preciso. Eu quebrei meu transe hipnótico reagindo as coisas de maneira intensiva e instintiva. Que fazer com que Jim reaja da mesma maneira. No fundo, somos muito parecidos. Vamos, Jim, reaja? Muito bem. Pare. Faça isso. O que está acontecendo? Não vire em nenhuma. Sinto muito. Que golpe, hein? Ajude-me a levantar. Temos que liberar os outros X-Men. E depois, boneca, temos que ajustar algumas contas. Impossível. Estou usando minha força mental. Total. Mesmo assim, a fera resiste aos meus poderes hipnóticos. Não pode vencer sempre, não é mesmo? Não vou aguentar muito tempo. O cego parece que vai queimar. Chefe, os X-Men, eles enlouqueceram. Estão destruindo tudo. O quê? Mesmo. Seu grande objetivo de vingança virou um castelo de areia. Aqui começa o ataque de um simpático monstro azul. Você já teve a sua oportunidade. Agora é minha vez. Meu Deus. Eu vou bater em você uma ou duas vezes até que... Ai! Você! Não é possível! Por que não, Mesmo? Enquanto isso, lá fora, os X-Men estão ajustando algumas contas. Graças a fênix, eles voltaram a se lembrar do que aconteceu enquanto estiveram sob o poder de Mesmo. E não gostam nada disso. Eles estão lutando na base do oito. Agora temos que agarrar Mesmo. Não se preocupe, Cyclops. Nenhuma dessas criaturas vai conseguir escapar. Caí! Somos humanos, mas Mesmo, eles tratou como se fôssemos fantoches. Lá vai o último deles. Agora só falta pegar Mesmo. O que é aquilo? É o fera, Colossus. O fera está bem. Só está inconsciente. Muito bem, Mesmo. A brincadeira acabou. Mesmo, meu Deus. Eu não me preocuparia com Mesmo, Cyclops. Scott! Eu me preocuparia em sobreviver para ver o amanhã. Deuses da terra e do ar. Não, vai começar tudo de novo. Saudações, X-Men. Vocês venceram o jogo mental de Mesmo. Mas a vitória final vai ser de Magneto.